Agora futebol, o CRB empatou ontem com o Paraná no estádio Repelé. O Galo estava ganhando até os 43 minutos do segundo tempo. A gente vai conversar agora com o Júnior de Mello do programa Arena. Muito boa tarde pra você, Júnior. E aí, esse empate em casa, a gente pode ou não pode comemorar? Olha, Juliana, boa tarde pra você, amigos do Jornal do Dia. Alguns torcedores comemoraram, outros mais emocionados não comemoraram. Por quê? Jogando em casa, o CRB poderia ter garantido 3 pontos e permanecido no G4 da competição. Mas no finalzinho foi castigado com esse gol. Só que as circunstâncias do jogo levaram com que o próprio técnico Mazola Júnior falasse que o CRB não deixou de ganhar 2 pontos. E sim conquistou 1 ponto, porque teve um pênalti contra o CRB, que o goleiro Juliano defendeu. Temos imagem dos gols e logo após o CRB fez o gol. Pode colocar, Deninho? Imagem do gol do CRB, olha só, foi logo após o pênalti. O CRB conseguiu marcar o gol com o Flávio Boaventura, zagueirão artilheiro que vem aí fazendo muitos gols, pelo CRB. E depois foi castigado com esse gol de empate, quando tinha 1 a menos, já que o Adalberto, zagueiro do CRB, foi expulso. E o CRB estava com 1 a menos, sofrendo uma pressão do Paraná. E houve esse descuido aí no finalzinho, a bola que foi lançada e o gol da equipe do Paraná Clube, que levou 1 ponto aqui de Maceió e melhorou aí na tabela de classificação. Podemos dizer que o CRB agora vai brigar contra o Vasco no próximo sábado. Um jogo muito difícil e os ingressos já estão sendo vendidos, deve ser um jogão com a presença grande de público. Arquibancadas baixas R$ 25,00, arquibancadas altas R$ 40,00 e cadeiras R$ 100,00. Daqui a pouquinho no Arena eu trago os detalhes desse jogo e também os gols da Série B. Daqui a pouco, Juliana. Combinado, Júnior. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.